Os sonhos são uma forma de expressar nossos pensamentos, emoções e desejos mais profundos. Às vezes os sonhos podem ter um significado simbólico ou espiritual, outras vezes podem ser uma simples manifestação da nossa imaginação. Sonhar com alce pode ter diferentes interpretações, dependendo do contexto e dos detalhes do sonho. Apresentamos aqui possíveis significados de sonhar com alce. 1. Sonhar com alce perseguindo ou atacando você pode indicar que você tem medo de enfrentar uma situação difícil ou de uma pessoa poderosa que o intimida. Pode ser um sinal de que você precisa se defender ou fugir de algo que o ameaça. 2. Sonhar com alce te protegendo ou ajudando pode significar que você tem o apoio e a força de alguém que te respeita e admira. Pode ser uma manifestação de sua confiança e autoconfiança. 3. Sonhar com alce ferido ou doente pode refletir que você se sente vulnerável ou enfraquecido por algum problema físico ou emocional. Pode ser um alerta de que você precisa se cuidar melhor ou procurar ajuda profissional. 4. Sonhar com alce que está morto ou que você mata pode representar que você superou um obstáculo ou dificuldade que o impedia de seguir em frente. Pode ser uma expressão do seu triunfo ou da sua libertação de algo que o estava machucando. 5. Sonhar com alce vivo e saudável pode simbolizar que você tem uma personalidade forte, independente e nobre. Pode ser um sinal de sua autoestima e de sua capacidade de enfrentar os desafios da vida. 6. Sonhar com um alce conversando ou se comunicando com você pode revelar que você tem uma conexão especial com a natureza ou com o mundo espiritual. Pode ser um convite para ouvir a sua intuição ou seguir a sua orientação interior. 7. Sonhar com um alce que é seu animal de estimação ou amigo pode indicar que você tem um relacionamento próximo e leal com alguém que o valoriza e respeita. Pode ser uma forma de expressar sua gratidão e carinho por aquela pessoa. 8. Sonhar com um alce que é seu inimigo ou rival pode significar que você tem um conflito ou competição com alguém que o desafia ou supera. Pode ser um sinal de que você precisa melhorar suas habilidades ou desempenho em algum aspecto da sua vida. 9. Sonhar com um alce que é seu parceiro ou amante pode representar que você sente atração ou interesse por alguém que tem uma personalidade forte, independente e nobre. Pode ser uma forma de projetar seus desejos ou fantasias sexuais. 10. Sonhar com um alce que é seu pai ou sua mãe pode refletir que você tem uma relação autoritária ou protetora com um de seus pais. Pode ser uma manifestação de sua admiração ou ressentimento em relação a eles. 11. Sonhar com um alce que é seu filho ou filha pode simbolizar que você tem uma responsabilidade ou compromisso com um de seus filhos. Pode ser um sinal de seu orgulho ou preocupação por eles. 12. Sonhar com um alce que é seu irmão ou irmã pode indicar que você tem uma relação fraterna ou competitiva com um de seus irmãos. Pode ser uma forma de expressar seu amor ou rivalidade por eles. 13. Sonhar com um alce que é seu chefe ou seu funcionário pode significar que você tem um relacionamento de trabalho ou profissional com alguém que possui uma personalidade forte, independente e nobre. Pode ser um sinal de que você precisa cooperar ou liderar um projeto ou tarefa. 14. Sonhar com um alce que é seu professor ou aluno pode representar que você tem um relacionamento educacional ou acadêmico com alguém que possui uma personalidade forte, independente e nobre. 15. Sonhar com um alce que é seu médico ou seu paciente pode refletir que você tem uma relação de saúde ou terapêutica com alguém que possui uma personalidade forte, independente e nobre. 16. Sonhar com um alce que é seu advogado ou cliente pode simbolizar que você tem uma relação jurídica ou comercial com alguém que possui uma personalidade forte, independente e nobre. Pode ser um sinal de sua confiança ou desconfiança naquela pessoa. 17. Sonhar com um alce que é seu artista ou seu fã pode indicar que você tem um relacionamento artístico ou criativo com alguém que possui uma personalidade forte, independente e nobre. Pode ser uma forma de expressar sua admiração ou crítica a essa pessoa. 18. Sonhar com um alce que é seu atleta ou seu treinador pode significar que você tem um relacionamento esportivo ou físico com alguém que possui uma personalidade forte, independente e nobre. Pode ser um sinal de que você precisa treinar ou motivar-se em algum aspecto de sua saúde ou condicionamento físico. 19. Sonhar com um alce que é seu político ou seu eleitor pode representar que você tem um relacionamento político ou social com alguém que possui uma personalidade forte, independente e nobre. Pode ser uma forma de projetar seus ideais ou opiniões naquela pessoa. 20. Sonhar com um alce que é seu religioso ou fiel pode refletir que você tem um relacionamento religioso ou espiritual com alguém que tem uma personalidade forte, independente e nobre. Pode ser um convite para explorar ou compartilhar sua fé ou crença em algo superior. 21. Sonhar com um alce sendo seu herói ou vilão pode simbolizar que você tem um relacionamento heróico ou vilão com alguém que tem uma personalidade forte, independente e nobre. Pode ser um sinal de sua admiração ou medo por aquela pessoa. 22. Sonhar com um alce que é seu comediante ou seu espectador pode indicar que você tem um relacionamento cômico ou engraçado com alguém que possui uma personalidade forte. Independente e nobre. Pode ser uma forma de expressar seu humor ou diversão por aquela pessoa. 23. Sonhar com um alce que é seu músico ou ouvinte pode significar que você tem um relacionamento musical ou melódico com alguém que possui uma personalidade forte, independente e nobre. Pode ser um sinal de que você precisa ouvir ou criar músicas para relaxar ou se inspirar. 24. Sonhar com um alce que é seu escritor ou seu leitor pode representar que você tem um relacionamento literário ou narrativo com alguém que possui uma personalidade forte, independente e nobre. Pode ser um convite para ler ou escrever algo para aprender ou se expressar. 25. Sonhar com um alce que é seu cozinheiro ou seu comensal pode refletir que você tem uma relação culinária ou gastronômica com alguém que possui uma personalidade forte, independente e nobre. 26. Sonhar com um alce que é seu para ler. Pode ser um sinal do seu gosto ou apetite por aquela pessoa. Música 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 Música